Há exatamente um ano entrava no ar a primeira edição do telejornal que te faz companhia todos os dias no horário do almoço. Apresentado por Beatriz Casadei, hoje são 262 programas e mais de mil reportagens exibidas. Um trabalho que começa bem cedo para levar as informações mais importantes até o telespectador. A notícia acontece o tempo todo e aí é por isso que a gente está sempre na correria. Às vezes tem material, tem matéria que chega faltando meia hora. Só que é a notícia do dia, entendeu? É o que tem que entrar e, se possível, em primeiro no espelho. E aí já é a correria de todo mundo. O repórter mesmo ajuda na edição, até o diretor de jornalismo ajuda também. Olha, estou na maquiagem, porque além de tudo você tem que se preparar, tem que ter um cabelo, uma maquiagem para poder fazer tudo bonitinho. Então todo mundo se ajuda, isso é importante. É um jornal mais conversado, mais leve, dinâmico, com quadros, com esporte também. Enfim, é um jornal feito para atingir esse público que está em casa nesse horário do almoço. No ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio dia e meia, o Redação TVE mostra de forma leve e interativa tudo o que acontece em Jundiaí e região. O telejornal também traz assuntos que envolvem os direitos do cidadão e até os temas familiares, com os quadros fixos, seu direito com o advogado Cristiano Denuti e papo de mãe com a psicóloga Samira Banna. Nós colocamos alguma coisa da prática, do dia a dia, sobre o direito do consumidor, a gente coloca alguma coisa sobre o direito de família, que são coisas que as pessoas veem no dia a dia. Então você acaba colocando uma situação que a pessoa vivencia, não no direito amplo, mas no direito de relacionamento. É uma prestação de serviços que muitas vezes os pais não estão atentos a alguns aspectos e o papo de mãe tem levantado questões importantes. A partir de temas selecionados do cotidiano, a Beatriz tem eleito alguns e a gente tem conversado, levado ao conhecimento da população, alguns aspectos que são importantes para o desenvolvimento. Muitas notícias marcaram este primeiro ano de exibição. De acordo com o diretor-geral da TV Educativa, O maior desafio desde a produção até a equipe técnica é levar aos telespectadores o melhor em qualidade e prestação de serviço. O maior desafio é a gente conseguir sempre achar coisas novas e sempre conseguir colocar o que está no dia a dia e o que tem de mais importante para as pessoas naquele momento. A gente conseguir buscar a informação que está sendo necessária, digamos assim, para que as pessoas entendam melhor como funcionam as coisas. E o desafio é manter as pessoas sempre atualizadas e a gente sempre correndo atrás também para que essa informação chegue o mais rápido possível. Tem cumprido o seu papel, tem novidades que a gente está preparando, mas sem dúvida o objetivo tem sido alcançado.